A CIDADE NO BRASIL 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 E ACABOU DANDO TODO ESSE RESULTADO QUE TODO MUNDO ESTÁ CONNECENDO E TRABALhando no BRASIL ACHO QUE É MAIS O LENO ESSO AÍ É LEGAL ESSE PAPO QUE AQUI ESTÁ TENDO A NIVEL DE INFORMAÇÃO PRA GALERA A GENTE ESTÁ AQUI COM O LEI UM DOS REPRESENTANTES DO STILO POP INO BRASIL E QUE TEM REPRESENTANDO TAMBÉM A GENTE MUITO BEM LÁ FORA EM OUTROS PAÍSES EU ACIDIDO QUE AINDA VAI REPRESENTAR MUITO O BRASIL ESSE FOI O LEI DIRETAMENTE DE SANTOS COM O HIP HOP NA ESTRADA VALEU E AÍ GALERA TÔ CHEGANDO AQUI NO ESTÚDIO NA SALA DA BANDA COALA JOE QUE É UMA BANDA SANTISTA QUE TEM UM TRABALHO BACANA INDEPENDENTE MAS QUE VEM DANDO MUITO CERTO OS CARAS VEM FAZENDO UM BARULHO EM VÁRIOS LUGARES DO BRASIL E EU TÔ CHEGANDO AGORA NA SALA DELES OLE VOU TER UM PAPO OS CARAS FAZEM BLACK MUSIC DE PRIMEIRA E VAMOS NESSA A GALERA TÁ FAZENDO UM SOM AQUI MÁS LACIONAR 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 Estou com a galera aqui, com a banda Kala Joe. Vou falar um pouco do som dos caras aqui. Os caras são de Santos, representam a Baixada Santista. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer, uma honra estar aqui, porque eu sei que é uma banda de verdade, que faz o som, faz parte da cultura. E eu queria, enfim, perguntar quais são os projetos atualmente, o que vocês têm feito, enfim, quais são os planos aí que vocês estão pensando pra banda daqui pra frente. Bom, a gente tem feito muito show, né, graças a Deus. Essa foi a proposta da banda desde o começo, sair daqui de Santos e mostrar nosso trabalho na estrada mesmo. Então a gente está cumprindo isso, né? A primeira parte da filosofia era essa, mostrar nosso trabalho pra galera de fora. A galera está assimilando bem, está gostando pra caramba. Está sendo muito legal, a gente roda bastante o interior. É, vocês fazem muito lá, né, Sorocaba, aqueles lados lá vocês bombam lá, né? Tem cantura e caramba e tal. É bem legal, né, cara? Muito legal. É uma galera de lá que fala que vai, que é mulherada, que dança. E a cena de lá é muito legal, a galera gosta do nosso tipo de som. Que vem calçado no hip-hop, que vem calçado no samba, que vem calçado no reggae. Que tem um lance pop também, né, e tal. Tudo junto. Que é uma característica de vocês, né, Ricardo? É, é. A proposta do Collar Joe é essa, né? É um lance meio calçado num lance negro, no groove, né, que é o que a gente gosta, né? Juntando alguns elementos percussivos, né? E fazendo isso pra galera, mas o que a gente, a nossa verdadeira realidade, que a gente quer passar. Bom, e é isso. Classeado aqui com vocês. Rapaziada que é de verdade. Collar Joe diretamente pro Hip Hop na estrada. Valeu. Obrigado. Hoje eu tô chegando aqui no Mendes Convention Center. Onde tá acontecendo a maior feira de fitness da América Latina. Onde eu vou tá dando curso no Workout, em parceria com a Unique 1 Academia. É evento que faz 20 anos esse ano. E a gente vai tá, enfim, comemorando tudo isso daqui a pouco no palco aqui da Fitness Brasil. Esse é o Cleiton Castro, entendeu? O maior personagem dos fitness no Brasil. Vamos que vamos. Vamos nessa, galera. É isso, galera. Ó, a gente já tá aqui dentro. Pode vir rolar a aula. Fala aqui com o parceiro Paulo Henrique, diretor técnico. É um evento, e aí meu parceiro. 3 e 4. O diretor técnico do nosso. Esse é o cara. Vamos nessa. Aham. Ê, bonica, casa minha, gente. Ê, ê, ê! Ê, ê! Ê, ê! Ê, ê! Ê, ê! Ê, ê, ê! Ê, 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 ê! A CIDADE NO BRASIL 6, 6, 7, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 14, 15, 16! Eu não sei por isso! Eu amo e boa! E aí, aqui, aqui. Vamos, vamos! E aí, aqui. E aí, aqui, aqui. E aí, aqui. E aí, aqui. 6, 7, 8, 8. E aí, aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, aqui. Obrigado! Valeu! Poxa, de bom! Demais! Bom! Cabecinha de chocolate! Vamos descer com essa definição! Bom, é isso aí galera! Acabei de dar aula aqui na Fitnes Brasil Minha aula foi em homenagem esse ano Aos artistas dos anos 80 A galera que fez história aí na música negra Naquela época 20 anos de Fitnes Brasil Estou tendo a honra de estar aqui dando aula Espero que vocês tenham gostado E estejam aí sempre comigo O Hip Hop na Estrada Até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau!